Gente, muito boa, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de Xenoblade 3 apresentado por mim, Tropical Angel, para vocês deixarem o like, aperta o botão de inscrição para mais detonado. Estou aqui no mar de cadência, vou para fazer a quest agora que dá aqui. Está vendo aí, é para você estar me acompanhando, não é, brother? Viver e queima o vale do sacoeste aqui. Vamos lá por aqui. Eita, vou lutar aqui, pera aí, pera, para, para que eu vou lutar aqui, dando uma pão de ouro. Puta que merda, mano. Bora, barquinho. Dá uma pão de ouro aqui, brother. Ah, 85, né? Não dá não, não dá não, não dá não. E aí eu acho que é estual, não dá não dá nem nada. Peraímas e pão de ouro aqui é umiane. É aqui, é aqui. É aqui, será? Não se preocupe se eu fizer. Um Faraonis? O que está fazendo aqui? Não parece que é nos atrás, de alguma forma. Quer seguir? É melhor. Vamos fazer um grande sign, dizendo que nós somos idiomas, por favor, nos escutem. Você o que? Dê-lo um descanso, Lance. Então, o que é o plano? Noah? Claro. Desde que é um Faraonis, ele vai ter um monte de pessoas escravidas para um fogo de fogo de fogo. Eles não serão muito felizes de nos ver, mas. Nós seríamos sorte se isso fosse tudo. Consulis, ou mais, Mobius, poderiam estar lá também. É verdade. Por isso, se nós seguiremos ou não, precisamos pensar em cuidado. Uau, tem um rar doodal aqui. O que é agora? Eu acho que é um pouco do meu saco. Vamos dar uma olhada aqui no meu mapa aqui Vamos lá pegar os itens da ilha Ah, é sempre importante ir pegando os itens, cara E fazer itens nas fábricas de itens também, nos hooks É muito importante nesse jogo a colheita de itens Bom, vou aqui para outro lacar aqui Vamos para cá Vamos lá Estou com tosse seca, misericórdia Estou tentando embarcar, cara Podia ser só apertar A que você embarca Mais os projetores voltarem para segurar o A Ah, tem que parar, tem que ficar parado Fizera e queima Vamos lá Eu queria fazer, sabe o que? Para marcar o monstro que eu achei nesse caminhão aqui Que ele é bom para treinar Nas horas vagas Tudo bem Nós não temos est brigado Não achamos por aqui Não achamos por aqui Mas acessamos por aqui Eu pensei que sempre é importante, acabei de achar um acompanhamento aqui. Iré! Ou é até? Não se preocupe se eu fizer. Ficou um bocado, né? É, foi um bocado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso? Não vimos isso antes, em Ishan Isle? Então, isso significa que Mobius pode estar lá. Eles poderiam nos atacar em qualquer momento. Vamos continuar com paciência. Não me assusta. Vamos pra porrada. Vamos lá. 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 Então, jovem, hope que você apenas chegou. Essa é uma pequena contesta. Uma... contesta? O vento me traz um pouco de rumores, como todos vocês são muito capazes. A ver os guerreiros sempre me empurra. Então, é hora de contesta. O que você está falando? Não tem jeito que eu estou fazendo isso. Estou com medo, hein? Hein? Oi, você é lily-livered. Ha! Eu acho que os ura-burras acabam de fugir com os cães entre os seus braços. É isso, certo? Ha! Lili-livered! Quem você chama lily-livered? Deixe-me, Lance. Você está gastando seu tempo com alguém como ele. Deve ser bom para você deixar um pé fora da porta, para que as brancas não caçam em você quando há problemas. Você está com medo de ser mortos. Então, você está fazendo o que você está fazendo. Você tenta salvar a face ou algo. Você está com medo de ser mortos. Isso é lily-livered, e meu nome não é Cap'n Triton. Eu vou te dar, lily-livered. Ape, faça as preparações. Ape, faça as preparações. Ape, faça as preparações. Ape, faça as preparações. Você quer dizer o que está fazendo com isso? Uh... Rulos são simples. Na proximidade da Colônia 15, tem três estrelas. Cada estrelas tem um desafio específico. O time que resolve o desafio mais rápido, ganha o ponto. Se isso é tudo que precisamos fazer, isso será muito simples. Eu realmente pensava que isso seria uma grande pão. Ape, onde está sua sensação de romância? Não há contato em uma fissão direita. Para informações de amigos, Colônia 15 estrelas espera em cada estrelas para observar a contato. Os equipos de contato são... Todos os equipos de amigos, contra o Cap'n e três outros. Então, nós temos um maior equipamento. Não parece legal. Os equipos de contato, você vê? Eu vou aceitar um equipamento de forma de hospitalidade. Oi, você está fazendo um risco? Ignore isso. Ele está provando você. Um homem não vai voltar a sua palavra. Agora então, todos vocês... Começam lá! Amigos preparados? O primeiro desafio é em Isshan Isle. Falta com Ronja para descobrir mais. Deixe a contato começar! Começando a quest do herói. Começando a quest do herói. Descobri a colônia 15. Bom, abri o mapa aqui. Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para onde? Onde eu estava agora a pouco, né? Vamos pegar aqui o teleporte. Eu tenho que ir para onde? Você se vê que é o meu. Nós fizemos um novo amigos. Acho que um ronja! Repegando os itens né mano Vamos lá pegando os itens Tudo nas proximidades né E o guapo é muito longe Derrotei o primeiro monstro Vamos continuar em pegar o segundo monstro Vamos lá Vocês estão lidando com mim Isso me mantém Me mantém Me mantém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou deixar os anusões! Show us o que você tem, Senna! Oh, isso é um bom! Isso foi tão incrível! E eu sou o MVP! Vocês estão todos achando isso! Ei, isso é um bom! Você está lidando com mim! Obrigado! Overfall! A Whitesplash! Mais um monstro derrotado! Falta eles mandaram! Nossa, como esse volume está ligado aqui? Tá não! Volume da TV, Dino! Não se preocupe, apenas se inscreva no plano! Butterfly Blaze! Flam! Fala! 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 Butterfly Blaze! Exatamente! Crame down! Fala! 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 Eu sou a garra com a garra! Fala! Você não tem um monstro, não tem um monstro, só tem um monstro! Não tem um monstro! Eu tenho um monstro, em um monstro. E a garra com a garra. É um monstro de um monstro de uma garra. Também vai me mostrar para você ter um monstro. E aí, vai! E terminamos! Conseguimos? Eu vi tudo! Talvez vocês não tenham tão caras! Você está tarde, Cap'n! Eu tenho medo isso significa que você vai perder! Parece que você está com a boca e sem trousas, hein, Cap'n? Olha você! Você está maluco! Quem está tomando o cabelo agora, hein? Eu deve ter comido uma peça ruim ou alguma coisa, isso é tudo! Agora, não vocês nem pensam de voltar agora! Sente um curso para o daedal oil! Quem está voltar agora? Nós somos os que põem o seu arco! Meu gatinho, né, brother? Pega íter! Pega íter! O íter já voltou ou não? Voltou ou não? Voltou ou não? Voltou ou não? Vamos aqui para cá! Vamos pegar aqui o barquinho! Entendeu? Tem que ficar parado, para segurar, agora que aprendi, vamos prosseguir para o ponto de exclamação, ponto de exclamação, Didal Isley, milhota de Didal. E agora para derrotar quem? Estou passando conversa no porto, precisa conversa de história, agora que seja uma quest, né? Olha só uma pandemia, vamos botar aqui para ilha e para colandia. Colônia 15, colônia 15, aí vamos nós, vamos agora, eu estou na colônia 15, não é que eu estava na colônia 15 agora pouco não, bró, misericê, mas, mano, eu sei que é o que, cadê a colônia 15 que eu estava, mano? Eu estava na cantina da colônia 15, conversando com o Triton. Está aqui, colônia 15. Mas tem que está na bolsa de cinco anos... Só para colar nos momentos a acontece, nunca... Discutir aqui, bró, da..., debate um debate, um debate, um debate... Vamos fazer um debate aqui, ó, mano, cadê? Aqui não tem... aqui não tem, aqui não tem cantina aqui, na bro, acho que tem a Que traje é essa mano? Pega a cantina dessa colônia brother A colônia mais grande toda Eu vou me teletransportar Lá pra Lá pra Lá Aqui não tem local pra conversar Tem um container ali Será que sai por malpão de ouro? Container Ele vai na cilindra Só silver Nada de ouro Que droga Aqui não tem onde conversar Vamos discutir então Aqui na Ah tá aqui dá pra discutir aqui Vamos lá Vamos lá Vamos discutir Vou pular isso aqui Vou pular isso aqui Vamos lá 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 Detalhe 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 Tá na parte alta Vamos lá Isso é sério, mano. Isso é sério. Sim Vamos ver que o mapa aqui Ele está na parte de onde ele está a transportar para cá. Vamos agora por aqui. Vamos agora por aqui. Olha os montes, olha os montes. Vamos por aqui. Subindo, é, subindo, ótimo. Continua subindo aqui. É, continua. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Meu irmão, está acontecendo alguma coisa de errado com esse mapa aqui. É atrás, brother. É atrás. Espera aí, mano. Espera aí, espera aí, espera aí. Está pensando o quê? Espera aí, mano. Putz, brilha, viu, mano? Cadê, mano? O ETH? Quero o ETH. Cadê? Achei. ETH, ETH, ETH. ETH. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Achei o segundo item. Vamos ao terceiro. Vamos lá. Vamos lá. A breve, profeta, ah, Ah, oh! vamos ver que item, eu tenho quantas moedas de ouro? 29 né, vou pegar aqui essa moedas de ouro aqui eu confesso que me arrependi por não ter lutado com aquele peixão de 85 vou montar contra esse cara aqui só pra pegar a moedas da Northbound Gold vai cara, é mais logo vai já esse monstro aqui é terrível ai maai ae 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 Vamos lá por aqui Achei o terceiro item brother É nóis Vamos voltar para cá, tem um item vem aqui brother Vamos pegar esse item primeiro, muito importante Vamos lá, muito importante Muito importante Vamos pegar esse Irer, Irer Eu estou caminho certo Vamos abrir o mapa aqui É, estou no caminho errado Caminho errado Aqui brother, misericórdia Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui O mal de ITER Ótimo Vamos para cá Vamos lá por aqui, vamos lá por aqui, vamos lá por aqui falar com o Lucavoo, Lucavoo Vamos lá por aqui falar com o Lucavoo Eita, eu errei tudo, o que foi que eu disse aqui, cara? Nem sabia que tinha Isso é o que nós escolhemos, faça um monte disso Oho, interessante Vamos tentar Vamos lá primeiro Ok, bife, vamos lá fácil, não é? Não como algumas pessoas, tenho um mais escondidão e tomo meu tempo com as coisas Agora, o que temos aqui? Uma roca, não é? Ha, 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 você acha que você vai me derrubando um pequeno velho roca? Diga isso novamente Isso é o que eu trouxe Qualquer fome pode ver que é maior Wow Isso é bem grande Oh, boa escolha, Capitão Essa fruta local você disse que seria jaw-droppingmente delicada Totalmente verdade Minamna poderia te dizer isso Hum, isso seria um ganho para mim, então Nossos vendedores são os vendedores, Capitão O que? Eu pedi para o mais valioso, Booty O que nossos vendedores trouxeram nos vendedores O que vocês viram? Olha o tamanho, e o sabor é fantástico O maior seria melhor que o menor, disse eu Isso funcionou mais de tamanho, então eu veni Bom, mapa, mapa Tem um negócio bem que legal, não é, Félix? Bom, vamos ao que interessa, vamos ao ponto de exclamação Vamos ao ponto de exclamação, vamos lá Vamos lá Olha só o que que tem aí Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Opa Abri mapa Abrindo mapa Não entendi agora Agora eu não entendi, abri mapa Ah, pegadas Pegadas Estão ficando ali a conversa Vixe É o Yeti O Yeti O Yeti Espera aí É o Yeti Cadê a pegada dele É o Yeti Cadê a pegada dele Bora pegar Yeti Achei o Yeti? É esse aqui? É não O pé grande O pé grande O Yeti É deste tamanho O pé grande É deste tamanho O pé grande É deste tamanho É? 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 O que é isso? Fone aqui Não tem nada nessa colônia Tem um relógio de chamas aqui Mas... Eu vi pelo mapa... Eu vi pelo aquele negócio Cadê o relógio? Apareceu o relógio Apareceu o relógio Sumindo o mapa Sumindo o mapa não, sento Não! Os amigos já voltaram antes da chegada do Capitão Eu tenho que dizer que o Capitão não é o mais punctual Oh! Não me diga que estamos no posto Capitão! O Capitão está tarde Não é uma coisa boa para fazer os convidados Esperar! Foi um pedaço de fome! Talvez nós deveríamos ter dado você um handicap Os ganadores do contato Os convidados são convidados! Mano do mar! Triton's Triple Challenge Part 4 O que? O último desafio seria um bom pão O vencedor ganha... O que eu preciso? Um... 7 pontos O que ele disse Bom! Agora... Pegá-lo! O que ele disse? O que ele disse? É o Triple Challenge Sim, nós concordamos por uma vez O que aconteceu com um homem que não voltou a sua palavra? He! Você está dizendo que ele não vai voltar para a sua palavra Você melhor prestar atenção Man-o-the-Sea, Sucker Punch! Lance! Você está bem? O que uma forma de uma maneira de começar a uma guerra, arsehole Carelestas-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os! Andre! O inimigo... Ih-ha-ha! O que é isso? E agora ela falta só ele Você quer ir embora? Não, não, não. Não, não. Não, não. Prontos quando você está. Vamos, bró. Vamos. Então, está terminado, certo? Nós totalmente ganhamos essa coisa. Mano... O que uma verdadeira moeda de Amobios. Oh... Minhas amigas são amigas. Ah... Ha-ha... Você me afastou. Você não está meio forte. Não foi exatamente uma vez em uma vez. Para ser certeza. Deve ter derrubado qualquer um de vocês em uma luta. Mas eu acho que não vai. Foi um tempo desde que alguém me derrubou. Bem... Eu me sinto muito mal. Não é nada que me derrubou. Eu tenho uma pergunta. Se você é Amobios, você poderia transformá-lo em qualquer momento, certo? Então... Por que você não faz isso? Ah, jovem. A única coisa que eu confio são... Esses velhos braços são meus próprios. Dois braços. Em uma luta, algo mais não faz as coisas. Além disso, usar algo mais não é divertido. Eu sinto isso. Eu acho que... A verdade é verdade, eu estou vivo por muito tempo. Eu esqueci como transformá-lo. Ha-ha-ha... Oh, por que eu não sei por que eu perguntei. Por favor. Eu perguntei se eu pudesse pedir um favor. Eu sou um favor. Vamos lá. Eu acho que é um pouco mais tarde na nossa relação. Se eu deixar isso me derrubou, eu não me lembro de novo. Eu me derrubo de uma cabeça longa, longa tarde, sabe? Bem, então... O que é que você precisa? Ah, bem. Eu quero que você despegue esse grande, velho braço. Esse é o seu fogo de fogo. Mano... Você mesmo tem uma ideia do que você está dizendo agora? Eu estou esperando por esse momento. Para essa coisa desaparecer, sabe? Você realmente é certeza? Sim, despegue-se, sabe? Quando eu estou aqui, eu vejo isso acontecer. Vamos lá! Vamos lá! Finalmente, você está livre, amigos. Eu sei que é um pouco tarde para perguntar isso, mas... Você é certeza que isso está bem? Vocês garotos e garotos não podem entender isso. Eu já estive em Mobius há muito tempo. Vejo e aprendi muito sobre a morte. A coisa com a morte é... Ela não importa com as suas sentimentos. Ela só vem quando ela deseja. Eu vejo pessoas que vivem pequenas, mas vivas fullas. Pessoas que acreditam a cada última parte da vida. Pessoas que estavam apenas muito felizes para morrer. Eu encontrei tantas pessoas. Eu me encontrei tantas pessoas. Mas, bom ou ruim, eles morrem enquanto eu continuo. Mas... Mas, claro, isso vai acontecer. Com a forma que... Eu vou aceitar coisas porque é como eles são. Então, talvez eu já vivi muito tempo. Veja como eles vivem. Eu continuo pensando... Pensando... O que é divertido que essas pessoas pudessem se fossem livres. Ou seja, algo divertido. Talvez algo estúpido. Fui. Claro. Eu penso sobre Ducky. O melhor homem forte que eu já vi. Ou Serena. Ninguém adorava ver como ela. Gou. Eu conhecia todos os tipos de pessoas espirituais. Mas, não importa quem eles eram, A Flamengo seria o motivo deles para viver. Eu queria fazer algo. Mas, nem mesmo esses caixões Poderam colocar uma dor na aquela coisa. Você quer dizer que você tentou fazer isso como um Mobius? Sim. Mas nada veio disso. É quando realmente chegou a casa, Eu era um Mobius. Eu não conseguia destruir a Flamengo. E depois de um tempo, Eu apenas me deixei. E isso é ironico. Man. Eu pensei que você era um grande grande Sem pensamento em sua cabeça. Eu acolava. Eu acolava que você achava muito. E isso tinha que ver. Então, você era um grande 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 grande. É isso que eu possuo. É uma coisa que eu possuo. É uma habilidade. É uma habilidade que eu possuo. Assim que eu esqueci de pensar sobre nada. A pouco da época em que eu me engano. Eu comecei a ouvir a vocês. É assim? O que é isso? O coração? Você quer dizer, tipo, sentimentos? Isso é certo, garoto. Não muda a vida de alguém, mas nesse momento, é a bondade entre os fogos. Me balança aqui, bro, misericórdia, mano. Mas você é um consul. Você me diz que algo muda entre você e os seus colegas. Eu acho que você sabe a resposta, garoto. Nós somos iguales agora. Não se juntar com o tempo. Ou quem está em cima e quem está em baixo. Estou soltando fogos aqui, bro. Equal? Eu, eu e você são iguais. Nós tivemos uma boa brava e agora não há grudas. Então, o que você vai fazer agora? Boa pergunta. Eu acho que vou encontrar o próximo grande brava, e derrubar o mal. Espero que você tenha espaço, garoto. Não pensei que eu iria lutar a Mobius, mas eu sou um grande garoto. Isso vai ser tudo bem. Você quer dizer... Você nos juntou? Sim. Eu acho que você sentiu todos os tipos de reassuração. Eu quero dizer... Você é bem difícil. Espera, espera. Você esqueceu de onde é Uroboros? E ele é Mobius. Você vai ir contra o seu próprio tipo. Muito bem. Você poderia viver 1,000 anos e não ter a chance de se juntar com Uroboros e tomar um papo em Mobius. Eu posso gostar de um estranho com alguns tófos, mas ir para algum avião idiota com eles é divertido, também. O que você acha? Ele não parece que tem algum motivo ulterior. Flairs, um. Eu tenho uma taxa para pagar, e eu decido que eu vou pagar agora. Senão, esses softies vão ser derrubados por o próximo brilho que vem. E não porque você está planejando nos põe quando a gente se torna? Não. Quando eu tenho um problema com alguém, eu vou lidar com ele. Eu quero dizer, não. Você definitivamente me põe quando eu não estava procurando. Vem com seus detalhes pesquisadores. Vem, isso é um bom negócio. Tudo bem. Você me convocou. Você é claro? Você não pode dizer que você odeia ele depois de ouvir tudo isso. Isso é verdade. Ok. Você está na equipe, Triton. É feliz que isso não levou muito tempo. Eu gostaria de uma decisão bem, então eu. mas... se você colocou um chão errado, nós vamos cair você mais rápido do que você pode dizer, ouroboros. Ha, ha! Eu já me abriu minha mão. Só que você assiste, garoto. Eu tenho meu próprio poder especial, que eu posso ajudar você. Oh, sim? Eu vou manter minhas expectativas baixas. Eu vou manter minhas expectativas baixas. uma última coisa. Ah? O que é agora? Eu tenho minhas expectativas profundas como a terra, que eu gostaria de pôr em alguns inimigos difíceis. Eu quero lutar para sempre. Mas quando eu se tornou um Mobius, é quando eu percebi que uma vida humana sempre se sentia muito curta. Eu vivi minha vida com medo, preocupado por que isso fosse muito curta. Mas agora, uma corrida rápida com vocês todos, tem ajudado a abrir coisas para mim. Eu realmente me senti vivo. Ah... Eu fico agradecido. Obrigado a vocês, eu posso carregar um novo curso. Pfff! Fique fora com tudo isso, cara! Ha! Você conseguiu! Quest completa! Acerta! Eu tenho algumas coisas especiais que eu quero mostrar. E, e, cara... Dê se não fosse. Fique no ato. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.